É, a solução, peraí, peraí, é, Helio, a Espanha tivesse conseguido, bababá, a solução daqui é ficar fora daqui, perfeito, a única saída do Brasil é o aeroporto, é, mas a decisão foi bem incisiva, não era a opinião dele, sim, que ele vive lá, ah, é, acho que não era para o brasileiro ter ódio, devia ter vergonha, estudar, trabalhar, colocar outros países no bolso, não é questão de, não adianta estudar, e, é, estudar, talvez, mas o problema é que a gente não consegue mudar as leis e ninguém vai querer que elas sejam. Sejam mutáveis e ninguém vai querer derrubar uma, uma CF, mudar a construção, entendeu? Ninguém vai querer mudar a construção em detrimento, é, de uma minoria, o brasileiro não vai querer, existe uma, uma cultura que leva o brasileiro a ser, a gostar de ser passivo e acreditar que aquilo que ele vive é certo, entendeu? É de lascar mesmo, pelo menos falaremos espanhol, o que que é isso? É, é verdade, não sei te falar, é, se bem que o espanhol não é tão mutável igual o bolso tio, né, com a raiva disso aí, deve ser ok, vamos pra lá. E já caímos num lugar mau. Também gostaria de te contar que o Meta Machine Garage não é só um canal de mecânica, temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros, se inscreva e torne-se membro, faça parte do esquadrão.